Sim, está a arranjar uma palmeta para a palmeira Arranjar uma palmeta para a palmeira Venha onde aí, raparigas, ao bairro dos quintalinhos Perder a noite a dançar A seguir temos cantinhas no retiro do charquinho Só com mortes a atirar A seguir temos cantinhas no retiro do charquinho Só com mortes a atirar Vamos todos de casilhas, uma alegre burricada À couve de piedade À noite no quebra-pigas Há peixe frio e salada Com carrascão à vontade À noite no quebra-pigas Há peixe frio e salada Com carrascão à vontade A pressa a gente ramboia Dançar a polca janota Até ao romper do dia A seguir temos tipóia Para almoçar na porcalhota E jantar na tiaria A seguir temos tipóia Para almoçar na porcalhota E jantar na tiaria Vamos ao vinho de gelas Que aos apreiais de ali Nunca falta gente faia Depois da quinta de velas Vamos do senhor da serra Para os cílios da atalaia Depois da quinta de velas Vamos do senhor da serra Para os cílios da atalaia Vamos ao vinho de gelas Será-se no cidão Como se dizem por aí Além da pena que sinto Até chego a ter saudades Daquilo que nunca vi Além da pena que sinto Até chego a ter saudades Daquilo que nunca vi Muito feliz Muito feliz